MÚSICA Quem gostou faz barulho, é! Solta o bicho! A sua comunidade canta, canta a fila! Veja no arraia, é pra lá de bom! Brasil, Rio, é carnaval, é samba. Um tipo de música que nasceu aqui trazido pelos escravos africanos e enriquecido pelos ritmos locais e pela tradição dos colonizadores europeus. Qualquer vestígio de melancolia que possa existir nos cariocas desaparece durante o carnaval. Afinal, é o triunfo do samba. A essência do samba é o ritmo. Evidentemente que há outros elementos, a grande variedade melódica e os temas abordados, né? Mas o principal elemento é o ritmo. O ritmo e o sincopado são a essência do samba. MÚSICA Se o amigo e a amiga não tá feliz, não tá alegre, ele não deve estar conosco. Ele deve tentar uma outra coisa. Porque se o samba não traz a felicidade e a alegria, se naquele momento em que o amigo e a amiga vestiu a fantasia, encarnou um personagem, ele não tá feliz, ele não tá conosco. A sociedade brasileira adotou o samba como música nacional. No Rio de Janeiro, nós sabemos que é a sede de uma das expressões do samba das mais importantes, o samba das escolas, o samba dos morros. MÚSICA Na cidade maravilhosa, o carnaval dura apenas alguns dias, mas a preparação estende-se por quase 12 meses. Um trabalho árduo, executado pelas escolas de samba, que são centros sociais e recreativos, que atraem jovens das favelas e profissionais do mundo do espetáculo. Rosa Magalhães, uma famosa estilista do carnaval, teve um papel importante na vitória da escola de samba, Vila Isabel. Então, a escola de samba tem essa coisa de agregar a gente. Mas não tem uma exigência que você tenha dinheiro ou que você seja de uma certa forma. Quer dizer, é mais liberal. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser alto, você pode ser baixo. Tem lugar pra todo mundo. E escola é uma forma de falar, porque na verdade é um grande público. Os carros são como filhos, com pessoas em cima dele, que dão a vida. A vida é dada por aqueles que vão estar lá, com o que falamos? Alegria, alma e paixão. Então, nossos filhos ali estão apaixonados, felizes, e aí nossos filhos cantam muito, sambam muito, e nossos filhos ganham vida. Eu não sei dançar direito. Sou péssima cantando. Não sei compor. Eu sei gostar. Eu acho que a escola de samba pro Rio de Janeiro é nossa magia. Nossa magia é que não tem explicação. A explicação tem que estar lá pra ver, tem que estar lá pra ouvir, tem que estar lá pra sambar, ao seu jeito. Não precisa saber sambar assim ou dessa maneira. Tem que expressar a alegria com o povo. A vila vem cantar, felicidade no amanhecer. Pecha lá, manhã, pecha lá de bom. Nós vamos para eu e você. A vila vem colher, felicidade no amanhecer.